E aí pessoal, domingão gravando aqui pra vocês um vídeo. É que eu tô tão orgulhoso da minha tabela que eu resolvi compartilhar com vocês. Basicamente, cheguei sexta-feira aí do trabalho. E apareceu uma sugestão de um vídeo no YouTube pra eu assistir, que era uma tabela que um cara tinha feito um layout de uma tabela que ele mimetizava um sistema do mercado financeiro. E era uma hora de vídeo, eu fiquei assistindo durante uma hora aquele vídeo e eu fiquei realmente impressionado, porque era muita informação. E quando eu olhar, eu falava, eu consigo fazer isso. Tinha sobre tabela dinâmica, PROC-C, e eu sou muito ruim no Excel, mas muito ruim mesmo, mal sei fazer adição e subtração. Mas eu olhei aquilo, sou um cara curioso, um cara penteiro, eu falei, não, eu consigo incorporar isso na minha consulta. Porque quem já foi no consultório sabe que eu já utilizo uma tabela, uma tabela de gasto energético. Eu gosto de calcular a dieta junto com o paciente, então eu mostro toda a etapa do processo pra ter a montagem da dieta que eu entrego no final da consulta. Então, os objetivos, eu estimo o gasto energético, eu mostro, às vezes já consigo responder algumas perguntas sobre por que essa pessoa não está ganhando peso, ou por que ela não está perdendo peso. A partir do gasto energético e do objetivo dela, eu consigo, por exemplo, fazer a montagem da dieta, eu faço a dieta, a montagem dela junto com o paciente, então eu deixo sempre na segunda tela. No consultório eu tenho duas telas. Eu deixo a tela da direita, aqui eu deixo a amostra, toda essa base de cálculo. Agora o que eu fiz, basicamente, nessas 20 horas montando essa tabela, que foi de sexta à tarde até a noite, e o sábado inteiro, e um pouquinho do domingo, está aí o resultado da tabela. Espero que vocês gostem, espero que vocês usem algumas ideias, alguma ideia pra mostrar que realmente você consegue incorporar um layout diferente, pra realmente impressionar um paciente, e mostrar uma informação diferente. Talvez alguns de vocês também aprendam alguma coisa referente a gasto energético, pra você descobrir quanto que você gasta por dia, pra manter a sua rotina, tá? Então, basicamente, é uma tabela do Excel. Clica aqui, por exemplo, seja bem-vindo. Quando você clica seja bem-vindo, já aparecem os dados desse paciente. Então, eu sempre pego os dados anterior à consulta, porque eu já deixo os dados prontos no Word agora, no caso no Excel. Já deixo salvo no aplicativo da dieta, porque eu utilizo o aplicativo pra fazer o cálculo da dieta. E também utilizo o sistema de bioimpedância. Então, já deixo todo o cadastro desse paciente feito. Então, basicamente, com essas informações ditas, a gente só faz a confirmação junto a ele. Então, o nome completo, telefone, CPF, ano de nascimento, e caso ele queira receber a dieta também pelo e-mail, me passo o e-mail dele. Eu sempre passo a dieta no formato de PDF, que eu envio no WhatsApp, que a gente tá conversando, e eu dou acesso ao aplicativo da dieta. O aplicativo que eu estou utilizando no momento, não tô sendo patrocinado por eles, tá? É o Web Diet. Então, você passa o mousezinho nessa bolinha aqui, e automaticamente já popa um comentário, incluindo a foto do Web Diet, pro paciente realmente falar assim, ah, esse é o aplicativo, já deixa baixando, caso ele queira. Mas ele é um aplicativo muito leve. E eu gosto muito desse aplicativo, porque ele aumenta muito mais a variedade da dieta, e qualquer atualização que eu faço no sistema, automaticamente atualiza o aplicativo. Então, às vezes as pessoas perdem o papel, perdem o PDF, mas o aplicativo tá sempre lá pra lembrar, tá? Então, basicamente, quando eu tenho todas as dados, as informações obtidas, a gente clica em informação. Lembrando que eu posso clicar tanto aqui nos botões de cima, como nos botões do centro. Informação é aquele famoso, vai filhão, fala, fala por que você tá aqui hoje, o que trouxe você até mim, né? O que eu mais escuto, basicamente, é perder gordura corporal, e ganho de massa muscular, que é o que todo mundo quer, inclusive o nutricionista, mas a gente tenta manter a postura. Mas, basicamente, aqui ele me informa todos os medicamentos que ele utiliza, vejo os exames laboratoriais, as alterações, faço, por exemplo, algumas interpretações e correlações que eu poderia utilizar no campo da nutrição, levantamento de sintomas, quais são as deficiências de vitaminas, de minerais, alguns suplementos que eu consigo trabalhar, quais são os suplementos que ele utiliza. Eu anoto, basicamente, tudo aqui, tudo, 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 porque eu falo que, na hora, essas informações ficam frescas na sua cabeça, mas depois de 3, 4 meses, quando o paciente retorna, se você não anota um detalhe ou outro que ele acaba sendo importante, fica uma situação um pouco chata, né? Então, eu anoto tudo possível aqui. E depois de eu entender, realmente, a razão dele estar no consultório, a razão dele estar na consulta, eu faço, basicamente, a estimativa do gasto energético. E para eu conseguir essas informações, eu preciso provocar a... Preciso provocar, não, preciso fazer a pesagem. Então, no consultório, eu tenho o exame de bioimpedância, tenho a embora, então, você pode clicar novamente aqui na pesagem, ou em cima. Quando você clica, quando eu faço a bioimpedância em body, lá no consultório, eu consigo diversas informações, mas eu gosto de mostrar como é que é feito, como é que é obtido essas informações, para o paciente realmente entender todo o processo da consulta, do gasto energético até a montagem. Então, vamos supor que esse paciente se pesou e pesa lá 84,5 kg. E a bioimpedância mostrou para mim que ele tem, por exemplo, 23, 24 kg de gordura corporal. Então, a partir do peso e da gordura, eu já consigo descobrir a massa livre de gordura. O que é a massa livre de gordura? É, basicamente, o peso menos a quantidade de gordura corporal, que, no caso, esse endivido é 60,5. E por que essa informação é importante? Porque com a massa livre de gordura, você joga no cálculo, que é na fórmula de Cunningham, que é, basicamente, aqui, 21,6 multiplicado pela sua massa livre de gordura, no caso do exemplo, é 60,5, mais 370, que deu a taxa metabólica basal desse indivíduo de 1.677 calorias. O que é a TMB? O que é a taxa metabólica basal? É quanto o seu corpo precisa de energia, obviamente, em uma fórmula estimativa, para manter o sinal vital para o seu coração bater, para você conseguir respirar, para você conseguir ficar deitado 24 horas sem fazer absolutamente nada. Você pode utilizar que a variável do cálculo é a massa livre de gordura, e a massa livre de gordura é obtida principalmente pela quantidade de massa muscular que esse indivíduo tem. Então, resumindo, quanto maior a quantidade de músculo, maior a taxa metabólica basal desse indivíduo. Quando você faz o atendimento online, tem casos que o paciente sabe só o porcentual de gordura dele. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o porcentual, automaticamente, já vem para 16,9 aqui, e eu já preencho a tabela com 16,9 kg para colocar o dado. Ou utilizo, por exemplo, outras formas, ou a gente vê, por exemplo, o porcentual de gordura pela estimativa de imagem. Então, eu passo, por exemplo, a imagem aqui e mostro o porcentual para realmente ter uma base. Aí eu faço o comparativo do porcentual de gordura pela imagem, também utilizando o gasto da estatura, da idade, e faço mais ou menos uma média entre os valores. Mas realmente, o que eu fiz? Uma tabela específica para a minha consulta. Então, eu deixei o mais claro possível para realmente me ajudar no trabalho, para eu conseguir entregar, no final da consulta, a dieta desse paciente, respondendo todas as dúvidas possíveis. Então, a partir do momento que eu tenho a taxa metabólica basal dele, ou dela, ele não fica parado sem fazer nada, certo? Então, a gente vem para a segunda parte do cálculo, que é referente ao fator atividade, que é referente à rotina desse indivíduo. Então, aqui eu já sei realmente de cabeça as informações, mas vamos imaginar que esse paciente fica sentado sem fazer nada, 24 horas, tirando a atividade física, obviamente que ele trabalha home office, por exemplo, que ele fica sentado o dia inteiro. O fator atividade é de 1,3. E esse indivíduo dorme 8 horas por noite. A partir do momento que você tem a taxa metabólica basal, o fator atividade e a quantidade de horas que dorme, você consegue estimar a quantidade de calorias que esse paciente gasta para dormir e a quantidade de calorias que esse paciente gasta para ficar acordado. Essas informações são obtidas principalmente do fator atividade, ou seja, quando ele está dormindo, não tem incluso o fator atividade nessa conta. A partir, então, dessas informações, você consegue estimar o gasto energético total dele, ou seja, quanto de calorias esse indivíduo gasta para manter a rotina dele sem incluir a atividade física, que é obtida a partir da somatória da quantidade de calorias dormindo mais a quantidade de calorias acordada. A partir desse momento, a gente tem aqui um total de 2.196 calorias, e eu pergunto, você faz atividade física ou você não faz atividade física? Para realmente mostrar todos os slides aqui da tabela, vamos imaginar que esse paciente faz atividade física. Quando eu clico aqui, aparece o equivalente metabólico, o gasto que normalmente a gente utiliza para estimar uma atividade física. Às vezes pelo relógio você pode obter, mas caso não tenha também um relógio que realmente verifica a frequência cardíaca e as calorias ativas, a gente pode utilizar o equivalente metabólico. Vamos imaginar que esse paciente faça futebol durante 30 minutos, e aqui a gente vem do equivalente metabólico, ou seja, o peso, o quanto de peso essa atividade física tem. O de futebol eu não sei de cabeça, por exemplo. Então eu venho aqui, clico no match, automaticamente mostra que o futebol casual tem 7. Então eu venho aqui e coloco 7. Automaticamente ele já calcula as calorias para mim. Então mostrou que as calorias é de 246 calorias. Ele acresce com o gasto energético dele, então ele mostra que durante o dia que ele faz a atividade física, o futebol, o gasto energético dele é de 2.442 calorias. E ele faz isso 3 vezes na semana. Então ele tem 4 dias de descanso. Vamos imaginar que ele também faz musculação durante 45 minutos, numa intensidade mais leve, 2 vezes por semana. Então a gente tem 3 dias de futebol, 2 dias de musculação e 2 dias de descanso. Então no dia que ele faz musculação, 2.312 calorias. A partir dessas informações eu clico aqui, que é o painel desse paciente, ou seja, todas as informações que foram obtidas para conseguir estimar o gasto energético dele. Então iniciou a partir do peso, 84.5. Com a quantidade de gordura obtida na composição corporal, a gente descobriu a massa livre de gordura. Com a massa livre de gordura, a gente conseguiu estimar a taxa metabólica basal pela fórmula de Cunningham. Com a taxa metabólica basal associado com o fator atividade de quantidade de horas que dorme, a gente descobriu a quantidade de calorias que esse paciente tem para dormir e para ficar, perdão, para dormir e para ficar acordado. A somatória desses dois foi o total do gasto energético, o total desse indivíduo, desse paciente sem fazer atividade física. E nesse exemplo específico, ele fazia 3 vezes futebol. Então no dia que ele faz futebol, o gasto dele é de 2.442, que é basicamente o valor da atividade somado com o gasto energético e musculação duas vezes por semana, aqui no caso de 2.312. Então você tem 3 gastos energéticos para você calcular 3 dietas diferentes, mas tem paciente também que não gosta de ter quantidades diferentes de acordo com a atividade física ou que não tem tanta diferença. Então nesse caso, a gente pode utilizar o gasto médio, que é basicamente uma média desses 3 dias aqui. Então você tem aqui que tem um peso 3, esse aqui tem um peso 2 e esse aqui tem um peso 2, porque são 2 dias de descanso. E a partir disso você tem o gasto médio dele de 2.335. A partir dessa informação, você consegue estimar, fazer por exemplo uma dieta para ganho de massa muscular, uma dieta para redução de gordura corporal. Claro, aqui pensando exclusivamente nas calorias. Depois a gente tem o fracionamento, a distribuição dos macros nutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Então só quis mostrar realmente aqui a tabela que é utilizada no consultório. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham usado, copiado algumas ideias para realmente contar a sua tabela e mostrar que eu realmente não sabia mexer no Excel até eu realmente encontrar um vídeo no YouTube. Então pode ajudar vocês também a ter ideias para a sua tabela. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.